Música Galera, ó, vamos começar o nosso treino. A ideia aqui hoje do treino que a gente vai fazer é o movimento de chão, mas no movimento baixo chamado cucurinha. Um monte de capoeirista aí reclamam e falam mal da cucurinha. Cucurinha é um movimento que já não usa mais, é um movimento antigo. Aí, acho que foi o mestre Chapão que falou, pô, e a galera, quando vai jogar, a primeira posição que vai antes do jogo é a cucurinha, né? Então, a cucurinha ainda tá aí, tá? E pros jogos, que hoje a galera faz esse momento pequeno, né? Que não é aquele jogo de momento grande, pegado, de luta e tal. A cucurinha serve perfeitamente, porque é mais fluida, pra você entrar com ultra box e tal. Então, a gente vai começar fazendo a cucurinha da utilização do... da sequência do mestre Bimba, né? Porque a sequência do mestre Bimba é o melhor lugar pra gente poder ver a cucurinha. Mas eu também quero explicar a cucurinha que eu aprendi em São Paulo, que é diferente dessa. Com o mestre Paulo Imbaraúna. Certo? Então, o mestre Paulo Imbaraúna, em São Paulo, a gente fazia isso aqui, ó. Cucurinha. E a cucurinha era feita dessa forma, a deprimida da cucurinha. Tá? Então, quando eu estive em São Paulo, eu aprendi essa cucurinha virando de lado. O mestre Paulo Imbaraúna foi aluno do mestre Pinates, e ele ensinava a cucurinha dessa forma. Então, eu aprendi muito a cucurinha, trabalhei muito a cucurinha fazendo isso. Tá? Rodando. Outra cucurinha que a gente coloca aqui, muitas vezes, é a normal da regional. Uma guarda em cima, se o pé descer em cima da cabeça, fecha. De um lado ou outro. Ou uma cucurinha já saindo. Que é, saindo daqui, né? De lado. Que de lado daqui eu posso atacar também. Tanto de lado como de frente eu posso fazer contra-ataque com a cucurinha. Tá? Essa que eu aguardo aqui, ou aqui. Tá? E pode ser para os dois lados também, essa cucurinha. Aqui e aqui. A de frente, a frontal. É a clássica, a que você aprende mais. Tá? Claro que a pessoa tem mais ou menos do que eu, vai fazer melhor. É verdade. Né? Dois lados assim. Dá um pauzinho. Aqui é a música do treino, viu galera? Canal Alto Astral. Dá o like aí e bota o... E bota o comentário e partilha. Agora é assim, quando eu contar um, salta a cucurinha para frente. Tá? Um. Salta a frente. E vamos fazer até dez. Aí, a galera que está pegando o vídeo aí depois, já sabe. Eu vou fazer corte, que eu não vou ficar com vocês aqui contando até dez. Mas vocês já sabem que são dez. Dois. Agora vamos fazer a cucurinha rodando. Um. Desce e gira. Aí vai. Aí desce e depois gira para o outro lado. Dois. Não é descendo de lado, Gorete. Primeiro de frente e depois gira. Três. De frente e depois gira com os pés. Quatro. Isso. Mais fechadinho. Saltando de lado agora. Um. Já salta de lado. E olhando sempre para quem está atacando, viu galera? Você faz a cucurinha olhando para aqui. Né? Dois. Então, o que é que acontece? Muita gente faz a melô de frente. A melô de frente dele desce aqui, ó. Desce aqui. Para o outro lado. Desce aqui, ó. Aí o cara vai fazer a cucurinha. Devagarinho aqui para descer na minha cabeça. Fazer a cucurinha não. Vem. Passa devagarinho pelo outro lado. Aí o cara desce aqui, ó. Vem para o lado. Não é para vir para o lado. Tá? É para vir para a base. Então, gira. Faz a melô de frente. Vou para a base. Aqui embaixo. Eu tenho necessidades. Como na regional. Não falo. Não é? Para dentro da base do cara. Então, gira. Vai para a base. Vou para dentro. Para dentro. Tá? Não vou saltar a cucurinha para o lado. Só aquecendo isso aí. Ginga. Melô de frente. Não cucurinha para a base. Beleza? Melô de frente. Vai para a base. Certo? Vai na frente e na base. Vocês podem gingar um pouquinho mais longe. Que é para ter que fazer o movimento para dentro. Não afasta tanto os pés assim não, cara. Cucurinha mais fechada. Vai para a base. Aqui faz parte do aquecimento. Né, galera? Galera. Ginga lá. Uma coisa. Fala para fazer a melô de frente. Bater um pé no meu ombro. Oxe. No meu ombro. Essa distância ele esqueceu do gol. Quando o jogador está jogando. Ele vai atacar. Ele sabe a distância. Que ele precisa para acertar. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter. Noção de distância. Eu quero dar uma tesoura. Eu sei o maneiro. O tempo. A distância. Tudo que o cara tem que dar para eu acertar o gol. Eu não vou fazer fora daquele padrão. Se não, eu vou errar. A mesma coisa é a distância de gol. Ou seja. O que que acontece? Se o capoeirista ele é muito malandro. Ele pode sempre estender mais o gol. Ginga lá. Faça meu ombro. Deixa eu bater no meu ombro. Para vocês entenderem o que eu quero explicar. Essa é a distância. Vou sair dessa distância. Ele vai ficar lá. Vai acertar no meu ombro. Na minha. Já roubou o padrinho. Já roubou. Vou roubou. Ele quer roubar o padrinho. Aí. Certo? Se eu tiver aqui. Ele vai ter que dar um saltinho. Para fazer. Então. Quanto mais eu saio. É mais. Ele vai sempre conseguir me buscar. Vai e vai ser meu ombro. No meu ombro. Se eu der um passo à frente. Já não tem golpe. Se eu tiver nessa distância. É golpe. Se eu passar para a distância do joelho. Já não é golpe. A força é outra. Se eu vou para dentro do golpe. A força do golpe já não é a mesma. De quando eu estou saindo. Eu saí. Tem gente que toma suja. E quer ir para fora. Aí o cara pega. Beleza? Por isso que eu estou dizendo. Com o burinho para dentro. Você dentro. Você está mais protegido. Isso é o impacto do golpe. Mesmo que você receba. A força não vai ser a mesma. Tá? Então faça uma cumprinha entrando. Tem gente fazendo a cumprinha com medo. Descendo no mesmo lugar. Desce no mesmo lugar. A pessoa. Pum. Desce com a cumprinha na cabeça. Xinga lá. Se eu fizer a cumprinha aqui. Ele desce aqui com o pé. Desce com o pé na minha cabeça. Vai descer aqui. Ó. Se eu vou para dentro. Já não dá para ele descer. Aqui eu até pego. Certo? Então para dentro. A gente faz a distinção entre medo de compasso e rabo de arraia. Tá? O rabo de arraia a gente. Estou falando que é do irmão no chão. Mas no sentido de capoeira no golo. A gente como tem. Faz a nossa capoeira. E eu não tenho problema de falar. Capoeira contemporânea. Tá? É. A pessoa fica com cheio de trauma. Tudo bem aí. Certo? Porque a mistura das duas. Mas a gente estuda dois movimentos. Regional. Estudamos Angola. Mas não fazemos nenhuma nem outra. A gente usa os elementos para jogar a nossa capoeira. Formação é de Angola. Às vezes joga de Regional. E fica essa colinha. O importante é você saber o fundamento de cada coisa. Quando você usa na sua fase. Saber o porquê. Eu treinei no grupo Senzala. O mestre dos palmos. Então. Nós temos a bagagem. Dos três peripausos. Bateria toda de Angola. E o jogo de esquiva básica. E tal. E tal. Já expliquei isso em outros vídeos. Que eu vou falar aqui. Mas. O que é que eu quero? O que a gente faça agora. O rabo de arraia. Ou seja. Põe a mão no chão. Movimento mais. Contido. E o cara vai fazer a cucurinha. Rodando. Para baixo. Tá? Portanto. O copo está vindo. Entra rodando. Beleza? Bora lá. Rabo de arraia. Cucurinha rodando. Vamos lá. A gente virando as costas para o golpe. Você leva um golpe nas costas é uma coisa. Levar no rosto é outra. Então. Você vira as costas. Baixinho. Faz uma bolinha. E gira. Agora faz isso aqui. Gira de lado. Ó. Tá? Os joelhos estão nessa posição. Porque essa cucurinha não é com os pés afastados. É com os pés juntos. Baixinho. Aí vai girar. Que é para poder fazer a rotação. Os pés juntos vai ajudar a rotação. Faça o golpe aí, Caju. Para filmar aqui a gralha. Isso. Tá vendo? Faz a bolinha e gira. Isso. Cucurinha rodando. Isso. A armada e a cucurinha saltando de lado. Não vai para fora do golpe. Vai para dentro. Isso. Portanto. Agora entrando de lado. Ok? Nós não vamos fazer com entradas. Ok? Depois. Pode ser com entradas. Aqui poderia ser uma aula só com entradas. Mas a ideia é o aquecimento nas três cucurinhas. Certo? O aquecimento nas três cucurinhas. Mas. Depois a gente vai montar a sequência individual. De coreográficas. Né? Para a galera trabalhar um pouquinho da criatividade também. E em cima. Depois trabalhar em cima disso. Vocês podem criar também em cima disso. Beleza. Beleza. O princípio dessa cucurinha já é com os pés um pouco mais afastados. Tá? É o mesmo princípio da primeira que a gente fez. A primeira assim. A segunda junto girando. E a terceira de lado já afastado. Tá? Vou filmar essa dupla aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Estava dizendo a galera para descer de lado. Porque a ideia vai ser sair para trás depois. Vocês dois estão aí na frente. Já estão aí mesmo. Vamos ver aqui. A cucurinha do mestre Bimba, né? Não vai fazer meia lua de frente. Vai fazer cucurinha subida de bênção. Só variante da cucurinha. No caso aí com ataque, né? Bênção. Aí você entra na negativa. Não vai ser o treino. Eu só estou aqui explicando para a galera como é que ela está sendo usada. Isso. Pode ser meia lua de frente. Cucurinha armada. Cucurinha. Isso. Beleza. Isso aí é estudo da cucurinha. O capoeirista que estuda o movimento de capoeira. Vai cada vez mais entender onde é que elas vão sendo utilizadas. Ninguém cria nada novo. A gente se adapta e tal. Mas a coisa já existe. Beleza? Ó. A sequência vai ser essa. Cucurinha. De lado. A primeira de lado. Estica a perna negativa para trás. Senta na negativa. Troca de perna. Queixada. Ginga para o outro lado agora. Vou filmar de lado. Continua. Cucurinha. Negativa. Senta. Troca. Sobe queixada. Beleza? Cucurinha para o outro lado. Negativa para trás. Troca negativa. Põe. Senta na mesma perna. Viu, galera? Você faz de lado. Estica a perna de trás. Senta na mesma perna, Franja. Sentou na perna contrária, não? Vê lá. Tem que sentar na mesma perna da negativa. Na mesma. Isso. Aí. Na mesma. Não é na perna contrária. Galera, é para sentar na mesma negativa. Ok? Isso. Essa aqui é a cantora da música. Abraba. Gralha Furacão. Galera, muito importante. Cucurinha. Ó. O olhar está para mim. Estica a perna. Olha. Agora vai. Olha no rolê para o baixo. Olha. Sempre olhando. A galera está olhando para o chão. Troca a perna. Sobe. Bom. Certo? O olhar. Não está tendo olhar. Vou filmar agora os olhares. Bora. A galera está tendo dificuldade de trabalhar o olhar. Mas na capoeira tem que ter o olhar. Olha. Olha pelo outro lado. Isso. Aí. Faz a negativa aí. Isso. Vai lá agora. Vai lá agora. Agora para aí. Agora faz a troca. Isso. Vá, ginga. Boa. Furinha. Negativa. Isso. Agora para aí. Aí ó. Aqui ela está com a guarda. Mas tem gente. A gente está com as duas mãos. Levanta um pouquinho. Aí. E aqui ó. Mestre Peixinho. Me chutou aqui. Jogando com o Mestre Peixinho. Fiz isso. Ele. Pau. Chutou a cara. Bota a cara para dentro do braço. Isso. Bota duas mãos. Se tiver com as duas mãos. Cabeça para dentro do braço. Aí. A cabeça ali. Não bota a cabeça para fora. Senão o cara chuta. Tá. Vinga aí. Faz a cucurinha com os pés juntos. Frente. É. De lado. O pé. O cucurinha com o pé. O pessoal está fazendo com o pé junto. Daqui as possibilidades diminuem. Tá. Essa é a outra. Que é frente e gira. Essa é com o pé mais afastado. Se o Valde quiser fazer a melô de compasso daí. É só subir e fazer. Pum. Pé junto. Vocês vão ter que separar o pé para fazer. Fez aqui. Bota a mão aqui. Vinga ativa em mim aqui. Pá. Já está lá. Então o pé paralelo. Vai facilitar o movimento. Queixada. Daí. Já está na queixada. Bum. Certo. Se você junta um pé. Já não vai conseguir. Vamos agora para a segunda cucurinha. Que é frente e gira. Isso. Vai rodar e vai dar a chapa com o pé que está atrás. Mão no chão. Chapa de chão. É. Chapa. Isso. De novo. Cucurinha para o outro lado. Pá. Chapa. Beleza? Um pé. Que está atrás é que vai fazer a chapa. Ok? É só prosseguir o giro. Roda a chapa. Depois cada um sobe como quiser. É de acordo com o freguês. Essa chapa está muito baixa, meu irmão. Vou bater no peito de um cachorro. Bota a corda da chapa lá em cima, meu irmão. É para tirar. É para bater na chapa, meu irmão. Isso. Entra de frente. Roda. Chapa. De frente. Roda. Chapa. Quero entrando já de lado. A cucurinha ser bem fechada. Rodinha, uma bolinha assim. E depois abre para a chapa. Entra fechada. Bolinha. Abre e chapa. Pum. Fiz a primeira cucurinha. Uma sequência. A segunda cucurinha. Outra sequência. O movimento. E agora a quarta. Cucurinha de frente. Que é do mestre Bimba. Vai passar o pé por cima do outro. Tanto faz o pé que vai passar. Girou. Gingou. Certo? Sim. Faz a queda de quatro. Faz a cucurinha. Queda de quatro. Cruza. Sai. Ok? Essa saída pode ser com contra-golpe. A gente não vai botar contra-golpe agora. Vai fazer só a saída. Cucurinha. Sai queda de quatro. Cruza. Volta. Vamos embora. Queda de quatro. Cruza. Sai. De lado. Cucurinha. Queda de quatro. Cruza. Sai. Entra no detalhe. A galera estava perguntando se o pé era para passar. Por aqui ou por ali. Por trás. Que é para poder a guarda ficar aberta. A base. Então o pé tem que passar lá para trás. Porque daqui pode fazer contra-golpe. Ok? Tipo de movimento sem golpe. Mas vocês podem colocar. Não aqui, né? Estou falando em casa. Depois. Botar os contra-golpes. Lembre-se aqui. O cara fez o golpe. Você desceu a cucurinha. O cara vai atacar aqui. Você tem que sair lá atrás. E vai mais para trás. O cara vem aqui. Entra. Vem da tiva. Faz a cucurinha. E a queda de quatro. Sai. Depois. Sai mais e volta. Começamos primeiro com a de lado, né? De lado. Depois fizemos frente rodando. E só de frente. Correto? Vamos voltar para a primeira de novo. Que é de lado. Entra de lado. Roda, roda, roda. Negativo. Agora vai sentar no mesmo pé. No mesmo princípio de novo. E daqui. Já vai esticar quadril. Dá um martelo aqui de chão. Pau. Não é esse famoso aí não. É o outro. Antigo. Aí. Não puxa para o S dobrado. É da base que está. É. Levanta o quadril do chão assim. Faça só o alongamento. Isso. Bota a mão mais perto. A mão está muito longe. Esse alongamento aí. Um. Volta. Estica a perna. Dois. Estica a perna da base. Isso. Por que esticar? Quando você abre o peito. Vai. Faça aí. Fica em cima. Quando você abre o peito aqui. Aí o chute vai lá em cima. Vai lá o chute agora. Bum. Se fica sentado. E quer fazer com o quadril aqui fechado assim. Roda o rolê. E quer bater assim. Bate aí agora. Ó. Fica para baixo. Levanta o quadril. Abre o peito. E chuta lá em cima. Que é para pegar no rosto. Pá. Roda mais. Mais. Negativo. Agora senta na mesma. Chuta. Pou. Você foi e voltou. Aí o cara vai atrás. Ele levou o martelo aqui. Pau. Então gente. Esse movimento agora você vai e volta. O cara vai atrás. Saiu o martelo dentro do chão. Pum. Vai. Volta. Senta no mesmo pé. Martelo. Pau. Peito de pé não é dedão. Vocês não são contonetes. Para limpar a orelha de ninguém. Peito de pé. Isso. Agora. O martelo não é com o pé assim. O martelo é com o pé assim. Tá. Senão vai bater o dedão no ouvido do cara. Tonificando o cucurinha. Movimento importantíssimo para o jogador de capoeira. Tonificar a coluna, costas. Ganhar alongamento. Certo. Então nunca despreze em nenhum movimento da capoeira. Nunca. Tudo da capoeira serve. Tudo. É muita arrogância. De uma certa galera aí. Ficar com essa coisa de. Psaroba. De que o outro não vale. Que isso que aquilo. Certo. Tudo na capoeira serve galera. Vai ser preciso em algum momento. Para quem joga. Quem não joga. Pronto. Só joga um tipo de jogo. Mas a gente aqui no alto astral. A gente estuda Angola. Regional. E contemporânea. Então jogamos em tudo quanto é lugar. Vai para a Bahia. Agora ano que vem a gente vai para a Bahia. Mestre Pelé da Bomba. Mestre Curió. Vamos lá na neta do mestre João Pequeno. Mestre Bola Sete. Mestre Lu Arrasta. Tudo joga a capoeira. Capoeira Angola. Ao mesmo tempo. Depois a gente está na academia do mestre Bamba. Do mestre Nenel. Jogando. Treinando regional. E depois os amigos. Mestre Zezo. Balão. Etc. Que já vai nesse estilo nosso. Então. Galera aqui preparada para jogar tudo. Essa cucurinha aqui. Eu peguei ela em São Paulo. Na minha época de São Paulo. Bom. Vamos agora para a segunda. A segunda. Que é. Entra de frente e gira. Pá. Gira. Agora daí. A gente vai fazer com essa perna da frente. Que a gente fez com a perna de trás. Botar as duas mãos e fazer o gancho de chão aqui. O cosso sangue de chão. Aí. Chutou aí. Pou. Isso. Gingu. Bora. A gente. A primeira a gente fez com o pé da frente. Ah. Rodou. Pé da frente. Pum. Calcanheira. É o calcanhar no rosto. Vamos embora. Veio. Pum. Botou as duas mãos. Calcanheira. Roda. Gancho. Pá. Pé da frente. Pum. Estava dizendo ao pessoal. Para não fazer. Não virar de costa. Está de lado. Já sobe de lado. Não vira de costa para o golpe. Está de lado. Já bota a mão. Se quiser faça só com uma mão só. Falastrão. Para ver como é que fica. Faça só com uma mão no chão. Aí. Um. Ó. Essa agora é baixa. Pá. Bota o pé para baixo. Para o senhor se está um martelo aqui. Muita gente. Isso. A ginga lá. Cuculinha com martelo. Isso. Muita gente está acostumada com isso. A gente vai fazer o contrário. A pessoa pensa que vem para cá. Você cruza. Não. Tem que fazer o mesmo gesto. Agora roda a manhã lua. Com a outra. Vai. Bora. Afasta mais os pés. Bota o pé um pouquinho mais para trás. Isso. Vai agora. Aí. Já é o golpe. Já, meu irmão. O giro já é o golpe. Cruza. O giro já é o golpe. Isso. E. Está dizendo a galera para não inventar. É botou o pé, sai o golpe. Botou o pé na frente, o pé fica. E sai o golpe. Não inventa mais nada. Não tem trocas. Não tem jeitinho, nada. É daí mesmo. Pá. Pá. Golpe. Ó. Então. Três cucurinhas. Frente. Lado. Frente. Girando. Seis sequências. Nós fizemos três. Duas vezes cada cucurinha. Uma. 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 Duas. Uma. Duas. Uma. Duas. Com saídas diferentes. Já daí. Um cadeado para viajar. Só tem três números. A quantidade de seguida que está fazendo. Pronto. Então. Aí. A quantidade. De sequência que vocês podem criar. E a galera aqui também. Porque na verdade. Eu estava dizendo aqui no começo do treino. Para a galera. Eu não crio nada. Não invento nada de novo. Eu cheguei na capela e já estava feita. Já estava feita. A gente pode pensar. Colocar um pouco do nosso pensamento. E somar com o que o outro já criou. Então quer dizer. E às vezes a gente acha que está criando. E quando veio a 50 anos atrás já tinha. Então não é essa a pretensão. Por isso que às vezes a galera comenta. E se isso? E se aquilo? Se eu fizer esse movimento? Não sei o que. Tem que pensar que capoeira não é uma coisa fechada. E ela não está feita. E o se é justamente isso. E se eu não vou fazer mesmo? Vou fazer outro. E se eu não vou fazer o outro? Vou fazer o outro. Pronto. Vai ter sempre uma forma de pegar. E tentar sair. Beleza? Valeu. É isso aí galera. Valeu.